Oi pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal Vice Versa Japão e hoje a gente vai fazer um update do número de infectados pelo coronavírus aqui no Japão. São no total de 842 pessoas infectadas, sendo que 691 são do navio de cruzeiro que está atracado no porto de Yokohama, 7 pessoas são funcionários do Ministério da Saúde e 14 pessoas são de voos fretados. Então, o restante são de 130 pessoas distribuídas em 18 estados. São eles, Hokkaido, Nara, Ishikawa, Kyoto, Osaka, Fukuoka, Kumamoto, Aichi, Totigi, Saitama, Tiba, Tóquio, Kanagawa, Okinawa, Wakayama, Nagano e Tokushima. Sendo que a maior parte são de Hokkaido, com 35 pessoas, seguido de Tóquio, com 32. Estes dados são do dia 26 de fevereiro e obrigada por assistir. Tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.